Está se preparando para o Enem e sofrendo com o logaritmo? Então vem comigo nesse vídeo que ele é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender logaritmo em 15 minutos. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e esse é o primeiro passo para você aprender. E também baixe o material da aula, que aqui em algum lugar tem, para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Bora lá? Olha aí, como aprender logaritmo em 15 minutos. Ah Renato, eu não sou capaz de aprender assim. Você vai aprender o que você precisa de logaritmo em 15 minutos aí, a partir do momento que eu começar. Aqui você vai ver isso tudo. E olha o caso de sucesso do nosso aluno Leonardo Rodrigues Gomes. Por isso que eu falo que você vai aprender. Gostaria de agradecer os professores Marcão e Renato. O método MPP funciona 100%. E com a ajuda de vocês, acertei 14 das 20 questões da Vunesp. Sem palavras para elogiar vocês. São demais. Leonardo Rodrigues. Leonardo, muito obrigado aí. Esse é o nosso combustível, sabendo que o método MPP funciona 100%. Nós acreditamos e vocês mostram para todos que isso é verdade. Então, se bora lá começar. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Aqui estão a do Marcão. Instagram e Facebook. Se bora. Galera, primeira coisa. Qual é a definição de logaritmo? Eu vou aparecer aqui embaixo com vocês, tá bom? Qual é a definição de logaritmo? Logaritmo de B na base A é igual a X. Representando por log de B na base A igual a X. Tudo bem? Então, o que acontece? Sempre. Logaritmo é isso. Log de B na base A igual a X. Tudo bem? O X, o lance é que o X a galera nunca bota, né? Mas a gente vai ver isso já já. Os elementos, galera. A é a base, B é chamado de logaritmando e X é o logaritmo. O X representa o logaritmo, que é o resultado. Tudo bem? Para resolver, elevamos a base ao logaritmo e igualamos ao logaritmando. Por exemplo, o que eu quis dizer com você? Log de B na base A é igual a X. Para resolver, repete em casa. Eleva e iguala. Tudo bem? Você eleva, monta esse esqueminha, iguala. Eu não sei nem se existe iguala, mas eu vou escrever. Enfim, para a galera de português que me desculpe. Então, fica como? A elevado a X, elevei e igualei. A elevado a X é igual a B. Está aí. A elevado a X é igual a B. Como é que eu resolvo? Eleva e iguala. A elevado a X é igual a B. É assim que a gente faz. Tudo bem? Principais propriedades. Você tem que saber, mandar muito bem nisso daqui. O resto é maldade. Porque logaritmo acaba se tornando uma das matérias mais difíceis para todo mundo. Porque tem muito algebrismo, muito truque. Mas logaritmo mesmo é isso aqui. Então, se você aprender isso aqui, cara, tu está mandando bem. E aí, o resto é treino, como tudo. Então, como é que eu resolvo o logaritmo? Ele é igual a X. Log de B na base A é igual a X. O que eu faço? Eleva e iguala. Tudo bem? Então, propriedades. Galera, essa existe... Ah, Renato, eu aprendi na escola que são 10 propriedades. Gente, tudo vem daqui. Dessas três. Tudo vem dessas três. Então, se você sabe essas três, está bem. Tudo bem? Lembra, produto vira soma. Produto vira soma. Divisão vira diferença. E o expoente, você dá um peteleco. Ele cai. Dá um peteleco nele. Ele cai. Show de bola? E vai multiplicando. Show de bola? E para decorar, como é que é? Tem uma musiquinha. Tu bota ritmo e vai. Faz em casa comigo. Log de A vezes B é o quê? É log A mais log B. Tudo bem? Então, vai lá em casa comigo. Log de A vezes B é o quê? É log A mais log B. E o log de A sobre B é o quê? É log A menos log B. Tudo bem? E o expoente dá um peteleco. Ele vai para frente. Show de bola? Então, se a gente sabe isso, a gente manda muito bem no logaritmo. O resto é o quê? Como eu falei? Treino. Se sabe isso, manda muito bem no logaritmo. É verdade. Manda mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aplicar essas propriedades, o logaritmo. Ó. Aqui comigo, ó. Vem cá comigo. Qual o valor de... Vamos fazer aqui a letra A para aprender. Assim, bora. Letra A. Log de 4 na base 2. Show de bola? Galera, ele quer saber o valor de log de 4 na base 2. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Jesus, me salva. Olha para cá, gente. Log de 4 na base 2, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, sempre. Ninguém vai te falar isso. Você que vai fazer, tá? Você vai pegar isso aqui e vai igualar a x. Sempre. Você pega aquilo ali e iguala a x. E aí, como é que a gente resolve? Resolve? Eleva e iguala, né? Então, vai ficar com uma brincadeira. 2 elevado a x igual a 4. Morreu. 2 elevado a x igual a quanto? 4. Show de bola? 4. Eu vou fatorar. Fica 2 elevado a x igual a 4. Se você fatorar, fica 2 ao quadrado. Tudo bem? E aí? Bases iguais. Expoentes o quê? Iguais. Então, x vale quanto, gente? x é igual a 2. Pronto. x é igual a 2. Pronto. Então, qual é o logaritmo de 4 na base 2? 2. Show? Tranquilo? É isso que ele quer. Vamos fazendo esses daí assim. Tá legal? Vamos fazendo esses daí assim. Show? Então, se embora lá. Ué, a carinha está parando. Será? Travou, ó. Opa. Voltou? Voltou. Ah, tá. Voltou. Então, vamos lá. Agora, a letra B. Se embora na letra B. Letra B diz o quê? Log de 9 na base 3. Log de 9 na base 3. Como é que eu faço log de 9 na base 3? Isso tudo é igual a x. E como é que eu resolvo essa bagaça? Eu elevo e igualo. Aí vai ficar como a brincadeira? Vamos lá. 3 elevado a x é igual a 9. Tudo bem? 3 elevado a x é igual a 9. Eleve e igual. E aí, o que você faz? 3 elevado a x é igual a 9, que é 3 ao quadrado. Não é isso? Fatorar. E aí, caiu naquela. Bases iguais, expoentes iguais. Então, qual é o valor do x aí, galera? x é 2. Tudo bem? Vai resolvendo. Tem métodos mais rápidos para fazer isso? Tem, mas aí a gente vai matando aos poucos. Vamos começar aqui com o que eu falei. Sabe isso aqui? Sabe logaritmo, consegue safar. Aí o resto é 3. C. Vamos lá. Log de 5 na base 25. Sempre. Log de 5 na base 25. Isso é igual a x, correto? E aí, como é que eu resolvo? Eleva e iguala. Então, vai ficar como? Brincadeira. Vai ficar 25 elevado a x igual a 5. Show? Fatora. O 5 não dá para fatorar, mas o 25 sim. Aí fica 5 ao quadrado elevado a x igual a 5, correto? 5 ao quadrado elevado a x igual a 5. Sempre que tiver parênteses, expoentes e parênteses, a gente multiplica, né? Vou deixar só a tela aqui. Vou sair para não ter problema de cortar. Então, vai ficar 5 elevado a 2x igual a 5, correto? Galera, bases iguais, expoentes iguais. Lembrando que aqui é 1. Então, eu fico com 2x igual a 1. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, qual é o valor do x, galera? O valor do x é 1.5. Esse é o valor do x. O valor do x é 1. Show de bola? Maravilha! Então, é assim que a gente vai resolver. Sempre, sempre, sempre. Tá legal? Vamos ver agora as propriedades. Então, se bora lá nas propriedades. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Uma coisa que vocês têm que saber é que aqui ele botou log de 6. você não está vendo a base, correto? Deixa eu aparecer aqui embaixo. Você não está vendo a base, correto? Mas ela está ali. Sempre que não aparecer a base, é o chamado logaritmo decimal. A base é 10, tá legal? Não apareceu a base, a base é 10. Sempre. É o logaritmo decimal. Tranquilo? Não apareceu a base, ela é 10. Tem outro logaritmo? Tem o logaritmo de base e, que é o logaritmo neperiano. Ln é logaritmo de base e, que é o número de Euler. Tudo bem? Essas são basicamente duas que vocês precisam saber aí nos seus estudos. Agora, vamos lá. Ó, esse exemplo aqui, ele deu o quê? Log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é 0,4. E aí, ele pede, na letra A, por exemplo, log de 6. Tudo bem? Na letra A, ele pede log de 6. Aí, você vai dizer, ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa... Vou fazer a divisória agora, não? Daqui a pouco eu faço a divisória. A primeira coisa que vocês têm que se lembrar é que... Galera, se ele te deu que log de 2 é 0,3 e log de 3 é 0,4, você vai ter que fatorar os caras. Se eu não, sempre fatora. Você vai pegar esse cara aqui e fatora. Ai, meu Deus, Janato, não sei o que fazer. Fatora. Tranquilo? Ah, não sei o que fazer. Fatora. Log de 6. Quem é log de 6? Fatora o 6. 6 é 2 vezes 3. Tudo bem? 6 é quem? 2 vezes 3. Choribola? Quem é 6? Fala para mim. 2 vezes 3, eu fatorar. E aí, galera, entra a propriedade. Por quê? Aqui é um produto. E aí, log de A vezes B é log A mais log B. Então, vai virar uma soma. Então, fica log de 2 mais log de 3. Maravilha. Log de 2 mais log de 3. Maravilha, né? E aí, quanto vale log de 2, galera? Vale 0,3. Quanto vale log de 3? 0,4. Ou seja, o total é 0,7. Morreu. Esse é o total, 0,7. Choribola? Agora, vamos ver a letra B. Vamos lá na letra B. A letra B fala sobre log de 9, né? Log de 9. Como é que eu faço log de 9? Fatora o 9, galera. Fatora o 9. Se você fatorar o 9, ele é 3 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Opa! Potência, Renato. Dá o peteleco. Se eu der o peteleco aqui, ó. Ele desce. Aí fica como? Uma brincadeira. Fica 2 vezes log de 3. Perdão. Daí, galera, quanto vale log de 3? 0,4. Então, é 2 vezes 0,4, que é 0,8. Tá aí. Palmas, palmas. 0,8. Tudo bem? Agora, vamos à letra C. A letra C diz log de 18, né? Log de 18. O que tem que fazer com 18? Fatorar. Vou fatorar aqui no canto, ó. Fatorar aqui no canto. Vou até deixar só a tela. Fatorar o 18. Vamos lá. 18. Vai dar o quê? 2, 9, dá 3, 3, 3, dá 1. Então, isso é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, log de 18 é o quê? Log de 2 vezes 3 ao quadrado. Estou embora? Deixa eu apagar aqui a fatoração. Você, depois, dá teu print. Produto vira soma, né? Então, vai ficar como? Log de 2. Olha que legal. Mais log de 3 ao quadrado, né? Opa! Tem o peteleco aí, Renato. Dá o peteleco. Cluft. Caiu, né? Então, isso daí vai ficar log de 2 mais 2 vezes log de 3. Show de bola? Agora sim. Quanto é log de 2, galera? 0,3. Quanto é log de 3? 0,4. Então, fica 0,3 mais 0,4. Ou seja, 0,3 mais 0,8. 0,3 mais 0,8. Deixa eu apagar. Isso daí dá 1,1, né? 1,1. Maravilha, né? Então, quanto deu essa bagaça? 1,1. Show? Renato, eu senti falta do... Daquela propriedade da divisão, cara. Vamos ver aqui no cantinho, na humildade. Sempre que eu senti falta, né? Então, log, letra D, log de 3 sobre 2. A divisão vira diferença. Então, fica log de 3 menos log de 2. Quanto é log de 3? 0,4. Quanto é log de 2? 0,3. Daí, a parada fica 0,1. Está aí. 0,1. Show de bola? Maravilha. Dá o teu print aí. Copia. E se embora. Ah, questão! Ah! Então, olha só. Deixa eu te falar. Pode cronometrar aí. Deu 15 minutos, um pouco menos, né? Isso é o que você precisa, de logo. Se você sabe isso e treina, 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 você fica expert. Agora é pegar a questão e ter a maldade da questão. Essa primeira questão que nós vamos fazer é uma questão que tem que ter muita maldade. E aí, eu vou te ensinar. Vamos lá comigo. Ó. Primeiro que ela é uma questão que mistura até química, né? Tem a parte do pH. Então, você precisa saber aí do pH. Vamos lá. A acidez de frutas cítricas é determinada pela concentração de íons hidrogênio. Uma amostra de polpa de laranja apresenta pH igual a 2,3. Considerando o log de 2 igual a 0,3, a concentração de íons hidrogênio nessa amostra equivale... Primeira coisa, ele falou que o pH é igual a 2,3. Ok? Segunda coisa, ele falou que log de 2 é igual a 0,3. Para isso, para essa questão especial, você precisa saber que o pH é menos o logaritmo da solução. pH é menos o logaritmo da solução, que eu vou chamar de h. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Vou substituir aqui. Vai ficar menos o log de h igual a 2,3. Tudo bem? Vou fazer a divisória aqui. Não, não. Deixa sem. Aí, o menos vai para lá. Fica log. Olha que legal. Log de h igual a menos 2,3. Tudo bom? E aí, não tem jeito, galera. Aqui, a gente tem que eleva e iguala. Não tem o que fazer. Log de 2 não vai aparecer ali. Mas tem um 2 ali. Então, vou na maldade. Eleva e iguala. O que eu falei com vocês ainda agora? Se não tem ninguém, é 10. Então, a concentração h é 10 elevado a menos 2,3. Show? E 10 elevado a... Aí começa a matemática. Isso. O logaritmo já acabou, cara. Você já aprendeu. O logaritmo é aquilo ali. Eleva e iguala. O logaritmo é aquilo ali. Agora, é matemática. Agora, é matemática. Foi o que eu falei. Por isso que o logaritmo... Às vezes, a galera fala, é muito difícil. Porque é muito algebrismo que a gente usa. O logaritmo acabou ali. Eleva e iguala. Tudo bem? Isso a gente aprendeu. Tá? E precisava saber, óbvio, que o pH é menos o logaritmo da concentração. Agora, vamos lá. Vamos usar a matemática. Esse daqui, ó. Toda vez que o expoente é fracionário, a gente inverte ele e ele fica positivo. Então, 10 elevado a 2,3. Show de bola? Só que tem um porém. Olha pra cá. Olha pra cá. Como é que eu resolvo esse logaritmo? Vou olhar pro logaritmo que ele deu aqui, ó. Log de 2 igual a 0,3. Como é que eu resolvo? Eleva e iguala. Ou seja, 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Olha a maldade que tu tinha que ter. 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Vou deixar só a imagem aqui, ó. Pra não perder nada. Daí, galera, pensa aqui com o titio. H é igual a 1 sobre... Cara, aqui, ó. Tá 10 elevado a 2,3. 10 elevado a 2,3 é 10 ao quadrado vezes 10 a 0,3. Por quê? Expoente é a mesma base? Repete, somos expoentes, né? E aí ficou legal. Por quê? Apareceu 10 elevado a 0,3. Tem que fazer aparecer. Quanto vale essa parada aqui? Vale 2. Aí, a concentração, o H, vai ser 1. 10 ao quadrado é 100. Vezes ali que vale 2, né? Então, o H vai ser 1 sobre 200. 1 sobre 200. Aí é só fazer essa divisão. 1 sobre 200, quando tu for dividir, galera, não vai dar, né? Então, tu já sabe ali pela resposta, 1 dividido por 200. Não dá. Bota o 0 e o vírgula o 0. Não dá. Pra botar, bota um 0. Não dá. Bota um 0, agora dá. Agora vai ser quem? 5. Então, qual é o gabarito? 0,005. Morreu. Qual é o gabarito da concentração? 0,005. Marco o V da vitória, letra C. Logaritmo, tu aprendeu. O resto é matemática. Tudo bem? Muito maldosa. Vai ter o pauso. Vamos ver a próxima, que é uma do Enem. Vamos lá? Em março de 2011, um terreno de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Westeros, na Argentina. A magnitude do terremoto medida pela escala Richter é a. Então, a magnitude é r log de a sobre a zero, em que a é a amplitude do movimento vertical do solo informado em um sismógrafo e a zero é a amplitude de referência. Logo, representa o logaritmo da base 10. Aí, ele vem e pede a razão entre as amplitudes dos movimentos verticais nos terremotos do Japão e da Argentina. Ele quer a razão das amplitudes, ou seja, dos movimentos verticais. Ele quer o A do Japão, na real. O que ele quer? Ele quer o A do Japão sobre o A dos hermanos da Argentina. Tudo bem? Ai, meu Deus! O que eu tenho que fazer? Jesus, me salva! Deixa eu abrir aqui, para a gente conseguir. Vou abrir uma tela branca. Vou abrir aqui uma tela branca, para eu conseguir resolver. Tá bom? É, tem essas coisas. Eu me separei, então, quem sabe, faz ao vivo. Tá? Pronto, pronto. Deixa eu ver se está tudo a cá. Está tudo a cá. Deixa eu só apagar aqui, e aí eu trago tudo para cá, para a gente poder resolver. Tá bom? Então, se embora lá, ele quer a razão do AJ, do A do Japão, sobre o A da Argentina. Show de bola? Ele quer isso. Maravilha? É isso que ele quer. E aí eu vou trazer para cá também a R, como é que é a parada? R igual a log de A sobre A zero. Não é isso? R igual a log de A sobre A zero. E aí ele falou que no Japão, a magnitude foi 9. Então, o R do Japão é igual a 9. E o R da Argentina, né? A magnitude foi 7. Então, o R da Argentina, isso foi 7. Foi igual a bola? Agora é só substituir. Então, vamos pensar primeiro no Japão. Vamos pensar aqui no Japão primeiro, tá bom? Vamos pensar aqui no Japão. Fazer primeiro o Japão. O R do Japão é 9. Então, é só substituir na fórmula. Vai ficar log de A sobre A zero igual a 9. Essa daqui é tranquila, essa questão. Sério mesmo. Essa questão é tranquila. Só perder o medo, já caiu mais de uma vez, tá bom? E aí, como é que eu resolvo? De novo, o logaritmo me eleva e iguala. Então, vai ficar A sobre A zero igual a 10 elevado a 9, né? Aqui é A, J, né? Deixa eu só botar aqui a J, só para ficar bonitinho, para você lembrar do Japão, tá? A, J. Então, A, J sobre A zero igual a 10 elevado a 9. Deixa isso quieto. E vamos falar sobre a Argentina. Vamos lá na Argentina? Se embora eu falar da Argentina aqui comigo, ó. Vem cá. Na Argentina, povo lindo. Na Argentina, o que acontece na Argentina? Vou substituir, ó. Log de A da Argentina, né? Que é o que eu busco. Sobre A zero. Vai ser igual a 7, né? É só onde tem R, bota o quê? 7. Onde tem R, bota 9. Só para trocar a ordem, tanto faz. E aí, de novo, eleva e iguala. Então, vai ficar como uma brincadeira. Vai ficar A da Argentina sobre A zero igual a 7. Show? Só que ele quer a razão do A, J, sobre o A da Argentina e o A do Japão. Aí, o que é que tu faz? Desenvolve mais um pouquinho aqui, ó. Está dividindo, vai multiplicando, né? Então, só para já cair direto. A, J vai ser 10 elevado a 9 vezes o A zero. E desenvolve aqui também, ó. Só para... Vai cortar mesmo? Então, o A da Argentina vai ser 7 vezes a zero. Fui bom? Agora, eu vou cair para a solução. Ele quer o A do Japão sobre o A da Argentina. O A do Japão é 10 elevado a 9 vezes a zero. O A da Argentina é 10 elevado a 7, né, Renato? Tu não botou, né? A danadinho. 10 elevado a 7, ó maluco. Aqui também é 10 elevado a 7. Não é 7 não, tá? Estou ficando maluco. 10 elevado a 7. Porque ele é igual, ó. Então, fica 10 elevado a 7 vezes A zero, né? Vezes A zero. Ó, A zero com A zero vai embora. Então, como é que fica a minha brincadeira? Fica 10 elevado a 9 sobre 10 elevado a 7. Isso daí, né? Repete a base, diminui os expoentes. 9 menos 7 dá 2. Então, isso é 10 ao quadrado. Deixa eu ver se tem 10 ao quadrado aqui. Não, mas tem 100, né? 10 ao quadrado é 100. Então, quanto deu essa parada? Deu 100. Morreu. 100. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Essa é uma questão de log que dá para fazer na prova. Mas é aquilo que eu falei. Logo vai tomar tempo porque tem conta, tá? E o problema não é o logaritmo. O problema é o algebrismo que você usa. O logaritmo aí foi o quê? Eleve e iguala. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, deixa eu voltar. Voltei aí. Deu o teu print. Se embora. E você que quer aprender para o Enem o método MPP, esse é o nosso curso. Aqui em algum lugar tem o link. Clica, vê tudo o que nós oferecemos. Está sensacional esse curso. Não perca de estudar com o método MPP para o Enem arrebentado. Show de bola? Então, clica aí e vamos à nossa mensagem final. Ó, não tem jeito. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É o único lugar. Sucesso antes do trabalho é no dicionário. Tem que trabalhar muito e o sucesso vem. Tá? Só no dicionário que não rola isso. Show de bola? Galera, um abração. Semana que vem eu estou de volta com mais uma aula aqui para o Enem. Valeu. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.